O incêndio desta casa na Cisjordânia, ocupada, que causou a morte de um bebê palestino de um ano e meio e feriu com gravidade seus pais e seu irmão, foi classificado por Israel como um ato terrorista e condenado pelos líderes do Estado judeu. Mas a classificação em comum não convenceu os palestinos, que consideram o governo totalmente irresponsável pela ação. Muitos acreditam que o crime seja uma consequência direta do que chamam de décadas de impunidade. O presidente palestino Mahmoud Abbas afirmou que vai levar o caso ao Tribunal Penal Internacional.